Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish Hoje jogando com o Moçassauro, o rei dos oceanos pré-históricos Isso mesmo, o Moçassauro, que é da mesma família do Prognatodon Era junto com o Prognatodon, o rei do oceano, nas épocas dos dinossauros, cara Todo mundo pensa que era o Megalodonte, mas o Megalodonte não é na época dos dinossauros O Megalodonte viveu há 22 milhões de anos atrás, até 3 milhões de anos atrás O Moçassauro e o Prognatodonte viveram há 90 milhões de anos atrás De 100 milhões a 66 milhões, até a época da extinção dos dinossauros Então eles foram extintos junto com os dinossauros Esse carinha aqui é o rei do oceano e ele está pronto para enfrentar todo mundo Mas eu quero seguir a dieta dele, da época que ele viveu, há 90 milhões de anos Então cara, vamos atrás dos cronossauros e dos estiçosauros Que seria esse primeiro que eu comi aqui Bora lá, se a gente contra outros, a gente vai eliminando também, cara Esse peixe também aqui é pré-histórico, provavelmente o Moçassauro também comia ele Vamos lá, galera, vamos tentar dominar o oceano Achei o meu alimento Esse dinossauro aqui viveu na mesma época do Moçassauro, mano E ele se alimentava dele Então, vamos seguindo e vamos se alimentando de estiçosauros Que nome difícil, hein? E uma coisa que eu já percebi é que o Moçassauro não vira, cara Que lerdeza virada dele Ele é super lento para virar, mano Que isso, velho? E ele talvez se alimentava de tubarões No caso, esse daqui é um tubarão branco Ele não existia na época dos dinossauros Mas é um tubarão, né? O maior tubarão que a gente tem atualmente Pô, Moçassauro, mas você precisa respirar toda hora, cara Daí fica chato, né? Toda hora ficar respirando é chato Galera, não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal E apoiar a série de Feed and Grow Fish Hoje com o rei do oceano O lagarto marinho pré-histórico Parente do Prognatodon Prognatodon Sempre de olho Porque o Megalodonte pode me eliminar, cara É o único que pode me eliminar Eu acho que o Prognatodon não consegue me atacar Por ser da mesma família que eu Então o nosso inimigo mesmo Seria o Megalodonte, cara Então... Mas se ele vir, eu ataco ele Se ele vir, eu vou pra cima Eu não quero nem saber, cara Cadê o tubarão baleia? Por aqui tem tubarão baleia Olha lá É esses caras mesmo que eu vou me alimentar Eles e as minhas presas naturais, né? Só que não tô achando muito das minhas presas naturais, não, mano Ó, aqui já é o gelo Aqui, você mesmo, amigão Pô, moça-sauro Cê é lerno pra virar em caraca, mano Ele é muito mais lento que o Prognatodon Pra virada dele é lenta E você, amigão? Pegou E eliminou Deixa eu ir no centro do mapa Porque eu quero ver o meu irmão Eu vou dar um oi pro meu irmãozão E aí, amigão Acelerou Ih Pô, cara Assim não dá, velho Ih, não pega? Caraca, o moça-sauro Opa Ai, o Megalodonte Ai, eu vou morrer, eu não acredito nisso Não, eu preciso virar Se ele me pegar assim, eu vou morrer Eu preciso virar Mano, eu não acredito nisso Sai fora, Megalodonte Sorte que pelo menos ele é rápido Ó, ele vai me salvar? Ó o meu irmão ali Nossa, ele vai me salvar Caraca Vai matar, batalha Os dois prognatodon vão matar o Megalodonte Ah, eu vou pegar Virou Calma Virou E vou dar Vou dar Nada Pegou Os dois Eu e o meu irmão Vai, vai, vai Eu e o meu irmão Da minha família O prognatodon Da minha família Eliminamos O Megalodonte Eu não acredito nisso, cara E aí, cara Deixa eu respirar Nesse que eu morra Muito obrigado Deixa eu voltar Pra agradecer O prognatodon Antes disso Eu quero ver se eu não consigo Morder ele, né Mas eu acho que não Pô, cara Que difícil controlar, hein, mano E agora Perdi A minha visão é horrível também Mano, que épico, cara É, o Megalodonte Tava vindo atrás de mim Do nada apareceu O prognatodon Que é meu irmãozão De mãe diferente, né Porque ele é de outra espécie Olha ele ali, ó Ele veio me ajudar E aí, cara Você foi demais, mano Mitou muito Deixa eu ver se eu consigo Morder ele Acho que não, né Pô E o tanto de tubarão Nossa, eu não consigo Nem morder o tubarão, cara Pô, velho Pegou Boa Pelo menos um tubarãozinho Foi eliminado Outro tubarãozinho Eliminado E aí, amigão Dá morder? Não dá Ó, não dá Mano, eu vou atrás Da Mob Dick Vamos atrás da Mob Dick Chegar pelo menos No level 20 Não se esqueça, galera Deixa o like E se inscreva no canal Que agora Esse amigão cego, cara Pensa num moça Assauro cego Vai eliminar a Mob Dick Nossa, já tô na frente Da Mob Dick Caraca Pegou Mordeu Nossa, dois atar Mano, eu tô acostumado A jogar com os peixinhos Que conversa muito ruim Tirando 5, 6, 7, sei lá Os peixinhos muito ruim E agora jogando com esse cara aqui Que já começa bom É muito fácil, velho E aí, Mob Dick? Cara, duas mordidas ali na Mob Dick É muita metade E aí, outra Mob Dick? Caraca, a vida dela é só 5 mil? E aí, Mob Dick? Vou sair desse oceano congelado Porque só tem a Mob Dick, né? Eu quero ir atrás do Megalodonte E dos outros peixes Que fazem parte da dieta Do moça-sauro Pô, mano A mordida do moça-sauro É muito devagar Pô, moça-sauro Você realmente me decepcionou Esse prognatodon É muito melhor que você Ó, não consigo morder, galera Ó, não vai Não vai mesmo, mano Vamos tentar ir atrás do megalodonte E eliminar ele sozinho Sem a ajuda do meu irmão Outro cronossauro Dois cronossauros Olha, que spawn, hein? Pô, cara Dá uma mordida, que lerdeza Ui Se eu ficar aqui Eu fico comendo o tempo todo, mano Aí, rapaz Achei onde vocês nascem Rapaz do céu Que mordida lenta Ah, não, cara É bem aqui que nascem os caras E aí, cara Morde Morde, que lerdeza Boa É 23 Esses carinha que eu comia Há 90 milhões de anos atrás Que diri, cara Que eu iria encontrar vocês Mas chega Cansei Quero coisa grande Quero megalodonte Quero mobdique Os dois que vão me dar muito alimento, cara O resto não dá mais nada Nem enche a minha barriga, mano Pô, mas com uma visão ruim dessa Como que eu vou achar o megalodonte, cara? Que isso, velho? Tudo parece o megalodonte, cara Tudo parece Visão turva demais Pô, mas de novo você tem que respirar, cara De novo É respirar Levar uma mordida na bunda do megalodonte Pontos negativos do Mosasauro A mordida é muito lenta, cara Muito lenta mesmo Isso atrapalhava muito ele E a virada horrível, cara Olha isso Tô tentando virar A virada dele é horrível Então, ele é lento E morde lento Ele é lento em tudo Mas ele é forte, cara Ele é muito forte mesmo É verdade Tô achando que o amigo megalodonte Tá lá no gelo, cara Não é possível uma coisa dessa Tu faz um tempo Eu do bugo nele aqui, não acho? Eu acho que ele tá pelo gelo Ah não, que susto E aí, Mobdick Você tá saindo do gelo, Mobdick? Por quê? Morreu, né? Veio pro meu habitat? Aqui, eu que sou o rei, pô Saiu do gelo mesmo, Mobdick Será que foi o megalodonte Que espantou ela, às vezes? Foi, velho Vamos ver, o megalodonte pode ficar Entre o gelo e os lugares quentes Ele não entra ali no gelo, não, cara Ele chega no gelo Fica um pouquinho ali E já vaza O máximo que eu vi ele Deixa eu dar uma olhada Ver se não tá por aqui O máximo que eu vi ele Foi até aqui, ó Caçando tubarões e baleia Cadê? Ali Ah, é ele mesmo É ele mesmo, velho Ah, eu acertei, cara Acertou Olha ele aqui, mano Pegou De lata De frente Pegou Ai E virou, ferrou Da ré Olha ele no mesmo Não me caça Nossa Foi, foi, foi Caraca, acertei Olha, demora pra eliminar ele, mano Acertei Onde tava O megalodonte, mano Alguns momentos depois Se eu enxergo mal no lugar quente Imagina no gelado Um Mas agora eu tô indo com uma mordida só Agora o negócio tá louco Mobdick Eu adoro ela Porque é facinho de enxergar, né? Fácil Olha, tá fugindo o mobdick Nossa, medrosa Caraca Seis mil Galera, eu vou ficar aqui matando um milhão de mobdick Tentar chegar no level 100 E já volto pra gente sair igual um louco gigantesco aqui no oceano Eliminou E já volto Uma ova depois Galera Então ele é isso, levei um mordido no mobdick Estou aqui de volta Depois de uns, sei lá Uns 15 minutos Opei rápido Por quê? Porque estou eliminando milhões de mobdicks Ó, ela vem direção a mim toda hora, mano E tô tirando 33 mil E olha meu level Level 107 Mano, se eu comecei com 15 metros agora Eu acho que eu tô com 100 metros de tamanho, cara Porque, meu Deus do céu E olha como que é fácil, pá Às vezes ela me passa, cara Minha mordida é tão lenta que às vezes Ô, safada Ela nasceu atrás de mim Às vezes ela me passa, cara Porque eu não enxergo ela direito O moço da saúde tá cada vez mais cego, né? Tô no level 108 E cansei de eliminar mobdicks Porque agora Eu já tô tirando 32, 33 mil E tô pronto, cara Prontíssimo Pra eliminar o Megalodonte com uma mordida Olha isso Olha o meu tamanho Então, mano Não tem nem o que explicar O meu tamanho nesse jogo E agora Megalodonte Cadê você, amigão? Mas é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente aqui em vários comentários Rei do oceano Rei do oceano Porque eu sou o rei do oceano pré-histórico Pô, cara Tudo que eu vejo parece Megalodonte Mas nunca é O cara tá raríssimo, mano Tá muito difícil enxergar ele Nossa, buguei Eu não acredito nisso Ah, não, mano Tô preso Eu fiquei preso nas rochas Olha isso Tô nadando no meio das rochas Agora ferrou, mano Eu consegui sair? Que isso, velho Eu consegui sair Nadei no meio das rochas, cara Primeira vez que acontece isso Legal Bem louco Ó, os tubarão-baleia tão aqui Esses caras aqui que só servem de alimento Ó Pum 110, cara O level tá altíssimo Aqui E aí, Megalodonte Dá um bordido, amigão Ele nem tenta me morder, né 34 mil do Megalodonte Caraca, velho Ó, e eu não vejo ele Geralmente eu matava o Megalodonte E ele spawnava do meu lado E eu ficava matando várias vezes o Megalodonte Agora não tá acontecendo mais isso, não, velho Que estranho Será que o jogo atualizou? Não Ele aqui? Ah, rapaz Você tá nascendo por aqui, sim Você tá nascendo por aqui, sim Ah lá, ele de novo ali, ó Só que, mano A minha visão tá muito legal Eu acho que eu enxergo uns 5 metros pra frente só Cego pra caramba Ó Ah, tá nascendo aqui Agora sim Achei o lugar que você nasce, amigão Ele vai me morder, ó Que mordido Olha o meu tamanho Perto do Megalodonte, mano Que isso, cara Que dó de você, Megalodonte E pum 37 mil É isso que eu queria, cara Eu queria achar onde esse cara tava nascendo E cara, ele fica embaixo de mim Que eu não enxergo nada Galera Seguinte, mano Cheguei ao level 120 Cumpri o meu objetivo de eliminar Todos os peixes mais fortes desse jogo Só não eliminei o Prognatodum Porque não tem como que ele é da minha mesma família, né É, mas eliminei a Moby Dick O Tubarão Branco Que foi fácil pra caramba Eliminei as presas naturais do Moçassauro Que eram o Cronassauro E o Estiçosauros E eliminei várias vezes Esse Tongão aqui Que é o Megalodonte Tongão, por quê? Porque ele fica me atacando Mesmo eu estando no level 122 E eliminando ele com um ataque Por quê? Porque esse cara aqui é mito, né Ele é corajoso, né O Megalodonte é o cara mais corajoso que tem Mas ele perde, né Então nesse vídeo Descobrimos que o Moçassauro É da mesma família do Prognatodum Ele chega aí a uma tonelada 19 metros E ele viveu na época dos dinossauros Ao contrário do Megalodonte Que viveu depois dos dinossauros Cara, eles não viveram juntos Então se você gostou desse vídeo Curtiu esse vídeo maneirão Deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Apoie a série Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E... Tchau